Todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos te falar dos benefícios aí do azeite de oliva e também do limão. Você sabia que o azeite de oliva para os homens traz benefícios maiores ainda? Sim, então atenção você homem, homem que está vendo esse vídeo, mulheres também. O azeite de oliva tem benefício, mas hoje eu vou falar para vocês um benefício que você vai se surpreender. Por isso que eu peço para você ficar até o final desse vídeo, tá bom? Então, bora começar com os benefícios que vai aí para todo mundo, tá bom? O benefício aí do azeite de oliva com limão. O azeite de oliva junto com limão ajuda a controlar os níveis de colesterol. Feito sim a partir de prensagens de azeitona, o azeite de oliva é um tipo de condimento saboroso e altamente nutritivo. Junto com limão, eles têm a capacidade aí de controlar o colesterol. Ajuda também na saúde do coração. O azeite de oliva é muito conhecido por ter propriedades benéficas também para o coração e para o cérebro. É fonte de antioxidante importante para a imunidade. Caso o objetivo seja manter o sistema de defesa do corpo fortalecido, consumir azeite de oliva no dia a dia faz todo sentido. Esse condimento tem alto teor de vitaminas. Atua também como um anti-inflamatório natural. O azeite de oliva, ele possui propriedades anti-inflamatórias, você sabia? Ele fortalece o sistema imunológico e elimina também as toxinas presentes no nosso organismo. O azeite garante uma boa saciedade aí durante a digestão. Por ser fonte de cálcio e vitamina K, ajuda também a manter a saúde dos ossos. E aí viu, né? Como o azeite de oliva traz uma série de benefícios à nossa saúde. Agora, para você que ficou até o final desse vídeo, até aqui, eu vou falar para você. Atenção, homens. Sabe qual que é a grande novidade? O consumo de azeite de oliva aumenta a testosterona em homens com níveis insuficientes. Você sabia disso? Uma pesquisa recém publicada mostra que seguir uma dieta com baixo teor de gordura pode reduzir, sim, os níveis de testosterona nos homens a partir de 15%. E como que você faz aí para conseguir esse benefício, né? Eu vou falar para você agora. Mas antes, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha aí para nós. Basta você pegar suco de meio limão e uma colher de azeite. Sim, é isso que você tem que fazer. E vai fazer o quê? Você vai consumir, vai consumir todos os dias pela manhã, antes aí da primeira refeição, antes do café da manhã. Faça isso e você não só terá esses benefícios, mas todos que eu falei no vídeo, tá bom?